Oi gente, tudo bem? Estou aqui com uma pessoa muito especial hoje Minha amiga Samanta, que só ela pra me aguentar, né? Tô levando ela pra garimpar lá em Porto Alegre A gente vai fazer um tour pro Sobrechó lá Já me adiantaram que tá aí muito lento E agora a gente tá comendo, ó E lá eu vou mostrando pra você, né? Não sei se eu vou separar esse vídeo em umas três partes Não sei como é que vai ficar Mas vai ser meio que tipo um tour mostrando pra vocês E aí depois vai ficar tudo lá no mapa, né? E é isso, agora eu vou comer Gente, eu tô aqui numa esquina da Lime Silva Eu vou botar o endereço aqui Tem quatro brechós nessa esquina da Lime Silva Tem um do outro lado da rua E uma paralela, que eu também vou botar o nome aqui Com a Lime Silva aqui em Porto Alegre Tem mais uns quatro brechós que a gente entrou Depois no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Eu vou tentar fazer um take dentro pra mostrar pra vocês o tipo, né? Porque assim é mais bagunça e tudo mais, né? Mas aqui vale a pena, ó Os preços são legais Ó Daí assim, ó Um atrás do outro Um do lado do outro na rua, ó Aqui Lá Do outro lado tem outro E nessa rua aqui que passa tem mais uns cinco Cinco Olha, esse aqui eu achei muito bonito É base de vinte reais, trinta reais E tem que ver se vale a pena, né? Pra pessoa Mas assim, aqui nesses tem que garimpar bastantão Pra achar coisa, tá? Não é muito fácil de achar Tem muitas coisas variadas aqui Ó, gente Lá, ó Lá naquela esquina aqui, ó Tem uns cinco brechós Nessa rua que vai ficar pra vocês também Mas como eu falei É brechó assim E o valor não compensa pra mim Eu não gravei lá dentro, né? O que eu gravei é o brechó da Tia Marisa Que daí eu achei que, né? Muito legal Mas é assim Eu vou deixar ali Vem aqui na descrição E olha Tem uns dez brechó aqui nesses cantos Mas é assim É tudo base de vinte, trinta, quarenta reais Né? Fica a critério Dá pra garimpar Eu e o meu amigo Seu Alconeta Eu a filha dele Tínhamos conhecer o brechó da Tia Maria Já vai levantar aqui agora Pra falar certo, ó Fechó da Tia Maria É tipo assim O pessoal de São Paulo sabe, né? Como as peças vindas São caras lá E aqui os preços estão maravilhosos Ela tem muita peça De todos os anos Sessenta, setenta, oitenta, noventa E preço, ó Maravilhoso Pro vestidinho aqui bem vinte Eu já vou mostrar pra vocês depois Tá aqui dentro E agora a gente vai dar mais uma volta, ó Aqui fica Depois eu vou deixar o endereço pra vocês Eu experimentei algumas peças lá dentro também Depois eu vou mostrar Maravilha They say Into your early life Romance game E aí Então a gente tomou mais um brechote na Lini Silva, é o Passadista, tem há um mês mais ou menos aqui, ele é um espaço muito legal porque é dividido com um estúdio e com uma agência, então é muito bacana o espaço aqui. Ele é um pouco diferente dos outros que eu mostrei pra vocês, porque ele é um brechó, que eu sempre costumo brigar com vocês, é brechó loja, que tem aquela curadoria, tu vai entrar aqui e vai ser como se tu estivesse entrando numa loja de roupas, uma loja de roupa nova, vai ter uma curadoria muito legal, as peças atuais e tudo mais, o legal é que o Passadista ele vende no Instagram, se tu gostar das peças que ela postar, o feed é muito legal, muito bonito, e eles enviam. E logo em breve, mais ou menos um mês, eles vão estar lançando o e-commerce, o site com as peças, isso é muito legal porque aí tu vai entrar lá e vai comprar as peças sim, se não é de Porto Alegre, é aqui da região e às vezes tá meio na correria, compra online. Então é muito bacana aqui o espaço, então eu vou fazer uns takes pra vocês e vou mostrar algumas peças pra vocês terem ideia, como a curadoria aqui, o lugar, o ambiente tem um cheirinho, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas peças que eu gostei, eu gostei de todas né, a gente sempre gosta de todas, mas vou mostrar algumas peças que me encantaram. Olha esse aqui que bacana, como tem peças atuais ó, isso aqui é uma Zara, tudo super legal aqui ó, a transparência, a cor, os petzinhos costurados, e um detalhe que sempre me chama muita atenção é a tagzinha, olha que coisa mais linda. Passadista, vintage clube, peça única, daí sempre tem né, todo o carinho do mundo ó, falando sobre a peça, a peça né, do textinho, todo o cuidado. Isso é muito legal, e como eu falei, tem peças lindas e tem peças atuais né, que nem agora eu vou mostrar uma com uma pegada mais linda, a gente tá muito atual hoje em dia, mas ela tem essa pegada, eu achei muito linda, essa cor tá maravilhosa, a transparência ó, Coisinha de amarrar, nossa ela é muito linda essa peça, maravilhosa. Uma cor que eu amei também, eu amei essa peça ó, olha que coisa mais linda com isso. Nossa sério, esse vestido é muito lindo, muito lindo mesmo, e olha que detalhe do cabide, coisa mais fofa, de veluda eu amo esse tipo de cabide. Esse vestido aqui eu achei muito linda, é aquele tipo de vestido né, você que fala pra investir em peça que tu pode sair de várias formas né, Um vestido branco, que tem esse detalhe, fica look trabalho, tu bota com tênis, tu bota com salto, um salto alto ou uma bota, e um casaco já fica com um look mais inverno, bota com uma meia calça, então essa peça aqui, olha, como ela é versátil, ela pode ser usada de tantas formas, e assim, os preços maravilhosos, super bacana também, tem muita peça linda mesmo. Mostrar pra vocês, mostrei vestido, blusinha, tem coisa de inverno também, olha, o pessoal tá amando bastante esses tricôzinhos todos cheios de detalhes assim, meio misturado com vintage, muita, muita, olha aqui ó também, outra coisa que tá bem alta, ó, pra vocês a peça xadrez, o xadrez tá super, né, super atual agora, tem umas peças muito chaves assim, olha, olha essa aqui, coisa mais maravilhosa que a gente tem pra ocasiões, vários tipos de ocasiões, olha essa saia, coisa mais maravilhosa, estrutura, é bem, muito, muito linda mesmo, aqui ó, tem casaco pesado também, olha só, quem tá marcando viagem pra neve, querido, olha aqui ó, R$129,00, olha esse casaco, ele é pesado, sério, olha isso, nossa, por aí, imagina um casaco desse por esse preço, não é só em brechó que a gente acha, tem blazer, olha que linda essa cor de blazer aqui ó, nossa, é muito linda, aqui também é um brechó que tem sapato, né, agora não tem, aqui ó, olha que lindo, é brechó loja, né gente, eu acho que eu mostrei dois pra, o outro que eu mostrei até não era tanto com curadoria assim, né, ele era, ele também era tipo loja, tem bolsa também, tem muita coisa linda, eu vou fazer uns, vou fazer uns takezinhos pra vocês, então mais um brechó aqui de Porto Alegre da Lina e Silva, ó, aqui o Instagram que vai estar passando pra vocês, tá, é só entrar lá, se gostar de alguma peça já sabe, envia, envia, via Correios, né, é, envia, e vai ser lançado com o e-commerce, com a loja, com as peças aqui, e o feed é muito legal, vale muito a pena entrar lá e olhar, agora eu vou mostrar uns takezinhos pra vocês do lugar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal